Aliás, ele tem umas histórias meio pesadas que eu vou contar aqui e o padre diz quanto ele tem que rezar pra ser perdoado. Pode confessar depois lá atrás? Posso, posso. Pode confessar sem ser na igreja? Pode, pode. Pode? Sério? Você já contratou uma prostituta, não é isso? Moço. Eita! Nossa, velho. Que eu vou. Foi o seguinte, começo do ano tinha acabado de estourar na internet. Nunca tinha visto dinheiro na minha vida. Aí foi entrar no Aspubli. O que é a primeira coisa que um homem faz quando recebe dinheiro? Mulheres. Comer uma puta. Ele corre aqui. Nossa, perdão. Vamos fazer assim. É um padre, vamos fazer assim. Fazer o atucoito com uma profissional da noite. Fazer amor com uma profissional do amor. Melhorou a linguagem. Obrigado, desculpa. Diminui a oração quando fala assim, certo? É como eu entendo, né? Não vai diminuir, mas pelo menos fica mais branco. E aí? Aí beleza, eu entrei no site pra caçar. Um cardápio lá, cheio de mulher. Parecia o trem do iFold, literalmente. Eu nunca vi tanta mulher. Trenheiro, um tanto de opção. E você acreditou que aquelas fotos eram atualizadas? Vai escutando. Que perigo. Vai lá. Aí, achei gostei de um, liguei pra ela. Eu falei, opa. Aí ela, oi amor. Eu tava com a voz da Juliana Bond. Meu trem já ficou duro. Não vai ficar a namorada do cara, velho. Gustavo Tubarão, peraí. Vai dar ciúme? A Juliana Bond esteve aqui recentemente. Eu vou te falar. Ela foi uma das artistas mais íntegras que eu já recebi aqui. E eu vou pedir que quando a gente for falar de Juliana Bond nesse programa, a gente tenha um mínimo de decoro e respeito. Aliás, tá na hora de voltar, né? Já, já ela volta. Já tô marcando. E aí? Aí, beleza. Entendi, tomou um banho, né? E tomando uma, depilei, que é a primeira vez que eu ia fazer amor com uma mulher. Você que trabalha com isso, né? Você depila? Ah, depila, né? E quando você cobra? Porque eu tô precisando. Eu tô um pouco... Ah, é. Eu tô um pouco perigo. É, velho. Ah, eu tenho desreguiça. E aí? E tá mesmo, hein? Aí, beleza. Aí, chegou, bateu na porta. Olhei pra ela, olhei dos pés à cabeça, que bitela de mulher. A mulher tinha uns dois metros de altura, completamente diferente das fotos. Puta merda. Você que acredita em catálogo de site de meré. Aí, ela entrou tremendo. Eu falei assim, além de vir a mulher errada, veio com defeito. Eu falei, não, vou pegar uma cerveja pra cá, tá tremendo demais. Entreguei a cerveja pra ela, foi e virou. Cadê o pé assim? Aí, eu fui e virei. Ué, mas já? Ah, não tem nem conversa, o trem ia chegar e já ia meter. Aí, eu raciocinei. Paiacinho, é o nome do meu cachorro. Ahn... Aí, galê, usou pra ela, é, virou. E a dona Creuza? Dona Creuza é minha avó, Danilo. Ela era sua fã? Quem começou a tremer foi eu. A mãe era minha fã. Puta merda. Mas ela deu desconto por isso? Não. Aí, acabou que nós ficou bebendo a noite inteira, o trem, pshh, o paiacinho não subiu de jeito nenhum. Visto. Aí, nós conversou sobre E.T, não sei o que lá, a treineira. Tinha um Preydoi lá, nós jogamos o Fifa. Ficou barça que eu já mandei. Você ficou jogando videogame com ela? Não, sério mesmo, véi. Aí, o assunto, ela falava que eu jogava videogame, não sei o que lá, aí eu joguei videogame com a puta. Profissional de sexo. De da noite. Profissional do amor. Jogava bem? Ela jogava bem? Não, nem tanto também. Eu já joguei com uma que jogava bem. Mas eu tava bebo, eu tava bebo, não ia trepar. Tava muito tonto, e ela também foi tonta, nós fomos bebendo, falei, gente, eu quero jogar videogame com a puta pra eu falar que eu já joguei videogame com a puta. E ganhou? É, eu ganhei no videogame, mas meteram, ela não meteu, não. Mas ficou amigo. Ficou, oi. Mas ela cobrou? Cobrou. Que otário. Pruxa, velho.